E a Liga Nacional de Basquete também está na tela da cultura e vai ter clássico na decisão do NBB. Na primeira partida da rodada dupla das semifinais no Rio de Janeiro, o Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o paulistano por 69 a 58, fechando a série semifinal em três vitórias a zero. Na sequência, São Paulo e Minas entraram em quadra no ginásio do Maracanãzinho. O jogo foi muito equilibrado, mas no final o São Paulo levou a melhor por um ponto, 80 a 79, e também fechou a série por 3 a 0, garantindo vaga inédita para a decisão contra o Flamengo, que busca o sétimo título brasileiro.